DJ MP7 Domingão é churrasco na larga Ela tá convidada pra vir pro barraco Três horas da tarde Vem a Nath prontar pro conflito de busa Sem ter saco, é só vapo, vapo Vai pro barulhinho da xereca Batendo no meu caralho, é só vapo, vapo Vai pro barulhinho da xereca Batendo no meu caralho, é só vapo, vapo Vai pro barulhinho da xereca Batendo no meu caralho, é só vapo, vapo Vai pro barulhinho da xereca Batendo no meu caralho, é só vapo, vapo Ela mama e chupa, chupa e mama A piroca ela engole tudo, ela mama e chupa Chupa e mama, a piroca ela engole tudo Piranha profissional, no boquete parafuso Vem mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o bondidor Comigão é churrasco na laje, ela tá convida Convidada pra vir pro barraco DJ MP7, falta puta Domingo Mingão é churrasco na laje, ela tá convidada pra vir pro barraco Três horas da tarde, vem a Nath pronta pro conflito de bus, você tem saco, é só vapo, vapo Ela mama e chupa, chupa e mama A piroca ela engole tudo, ela mama e chupa Chupa e mama, a piroca ela engole tudo Piranha profissional, no boquete parafuso Vem mamando um, depois mama outro Um de cada vez até mamar o bondidor Tem mamar o bondidor Tem mamar o bondidor Comigão é churrasco na laje, ela tá convida Convidada pra vir pro barraco Amém Amém Amém